Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quarta-feira, 14 de abril, nesse vídeo quero conversar com vocês sobre uma empresa que eu acredito ser pouco conhecida da grande maioria dos investidores, que é a Tupi. A companhia foi fundada em 1938 em Joinville, Santa Catarina, e tem capacidade para produzir 835 mil toneladas anuais de peças em ferro fundido nos seus parques fabris. A Tupi emprega cerca de 11 mil pessoas e exporta mais de 80% de sua produção para aproximadamente 40 países. Grande parte da produção da Tupi é constituída de componentes desenvolvidos sobre a encomenda e seus produtos atendem a setores diversos da indústria. A Tupi encerrou o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido de R$ 86 milhões. Este resultado foi 18% maior na comparação com o quarto trimestre de 2019. O resultado da empresa acumulado no ano passado foi de prejuízo líquido de R$ 76 milhões. Com este resultado, ela reverteu um lucro líquido de R$ 278 milhões que foi registrado em 2019. Segundo o Itaú BBA, o novo plano de infraestrutura que está sendo proposto pelo presidente dos Estados Unidos poderá impulsionar o crescimento de algumas empresas brasileiras, dentre elas a Tupi, uma vez que 65% da receita da companhia vem de exportações para os Estados Unidos, o que pode ter um impacto um pouco maior sobre o valor das suas ações. Apesar do prejuízo registrado no ano passado, a Tupi costuma ser uma empresa lucrativa e que paga proventos várias vezes ao ano para os seus acionistas. Nesse ano de 2021 até o momento, ela não fez o anúncio de nenhum pagamento ainda e ela está precisando melhorar os números dos seus fundamentos. A margem líquida da companhia está em menos 1,8%, o ROE menos 3%, a empresa tem uma dívida bruta de R$ 2,2 bilhões e uma disponibilidade no seu caixa de R$ 1,4 bilhão. E as ações da companhia neste ano até agora estão acumulando uma valorização de 6%. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo, lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Douglas Arruda, o Antônio José, o William Nunes, o Sid Marvila e também para a nossa amiga Janaína Braga. Muito obrigado por assistir até aqui, uma excelente quarta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera! Obrigado por assistir até aqui, galera!